Este Conselho de Ministros, entre outras decisões importantes que serão oportunamente comunicadas, tomou um conjunto muito alargado de decisões na área da economia, com vista a acelerar o crescimento económico, com o pressuposto que é, para termos um país mais próspero e, por via dessa prosperidade, também mais justo. Um país que tenha recursos para poder dar melhores condições de vida aos jovens, àqueles que estão hoje a iniciar a sua vida ativa, mas também um país que possa, no futuro próximo, pagar melhores salários e possa ter políticas sociais de apoio aos mais vulneráveis e necessitados, com responsabilidade orçamental, que muitas vezes, nós temos vindo a repetir, tem de alcançar-se, não por via de termos mais impostos, mas por via de termos mais criação de riqueza, mais economia. O Governo encara a economia com confiança e o futuro da economia portuguesa com muita confiança. Nós confiamos, desde logo, nas pessoas, naquelas que arriscam algum do seu capital, os empreendedores, os empresários, e nas pessoas, aquelas que são o ativo capaz de produzir, de produzir mais, de produzir melhor, de dar competitividade, produtividade, que são os trabalhadores portugueses. É nesta dupla confiança, nos trabalhadores e nos empresários, que nós acrescentamos o terceiro elemento, que é acreditar na organização, na organização das empresas, e na organização da própria economia, da sua relação com a administração pública, com as entidades públicas. O nosso objetivo não é substituir-nos às empresas e à sua gestão. O nosso objetivo é facilitar a vida das empresas, para que elas possam criar mais riqueza e, por via disso, pagarem melhores salários. Tem também um governo empenhado em criar outros modelos de financiamento, que têm como desígnio final um país atrativo, um país próspero, um país com boas empresas, com bons empregos, para conseguirmos reter o nosso talento, aproveitar a qualificação dos nossos jovens, e ir até mais longe, sermos atrativos para importar talento, para atrair do exterior talento, porque se nós tivermos o capital humano valorizado, se nós tivermos a organização das empresas e da sua relação com o Estado mais ágil, nós vamos também atrair mais investidores. Vamos dar condições para que os empresários portugueses, as empresas que aqui estão, possam investir mais, e vamos captar mais investimento direto estrangeiro. Por as nossas empresas a investir mais, e captar mais investimento direto estrangeiro, é o que significa, no futuro, pagar melhores salários, ter um Estado social salvaguardado, e ter esperança para que os nossos jovens não tenham de emigrar.